A minha questão é se a Maria pudesse ter tido liberdade de escolha, o tal dos formatos de TV que fez, se escolheu os mesmos ou outros. E quais? Mas olha que isso é... É parcialmente verdade. Só parcialmente. Sim, porque eu vejo mérito e reconheço a importância de uma passadeira vermelha. Em termos de entretenimento e de comentário e de... portanto... Mas para ti era algo que não... que foi um esforço. Eu percebo que achem que aquilo não era bem o meu perfil, mas eu divertia-me muito a fazer a passadeira. Especialmente a parte do internacional, como eu dizia há bocadinho. Era muito divertido para mim ensinar à Luísa Castelo Branco quem era a Kendall Jenner. E explicar-lhe toda a árvore geneológica da família Kardashian. E isso divertia-me imenso. E trazer à mesa, sei lá, seguidores, explicar o que era o engagement das redes. Eu estava ali um bocadinho como porta-voz de uma geração. E isso divertiu-me muito. Sim, mas estávamos num programa em que muitas vezes havia ali lama, não é? Sim, mas... E vocês chafordavam um bocadinho na lama. Mas depois é a forma como tu navegas. A minha cena são os carmachos. Não tenho nada a ver com o Fernando da Serra. Sim, é a forma como tu arranjas para navegar isso. E o Big Brother, já expliquei, eu adoro reality shows. Se eu pudesse ter tido a liberdade de escolha nos formatos de TV que fez. Olha, há muitos formatos que eu gostava de fazer. Eu gostava, eu gosto de grandes realities. Eu sou a maior fã de Survivor, por exemplo. Já vi as 40 temporadas do Americano. Já vi todas as temporadas do Australiano e todas as do Neoslandês. Este modelo está esgotado, já. Não. Não me ofendem, mas... Estou no ponto sensível. Agora sim. Estou caindo no ponto sensível. Adoro. Não, porque o jogo vai evoluindo. As regras... As regras base mantêm-se. Mas o jogo já não é igual à primeira temporada. Porque os jogadores evoluem e o jogo evolui. Então agora, o que é que acontece agora no Survivor? Porque já vi sucedanos Survivor, tipo, agora todos nus. Não, sim. Agora sem... Não, não, não. A base do Survivor é um X número de pessoas, divididos em duas tribos diferentes. Cada um, cada grupo numa ilha ou numa praia deserta. É lhes dado um machete, não é? Ou aquelas facas gigantes. E uma saca de arroz. Agora, safate. Safate. De X em X dias há desafios físicos em que tu podes ganhar ou comida ou podes ganhar coisas que te façam avançar no jogo. O jogo vai avançando até que há uma fusão das duas tribos, quando começam a existir menos pessoas, porque as pessoas vão sendo votadas. Se tu perdes os desafios da imunidade... Isto agora não parece por quê? Não, não, não. É ótimo. É ótimo. Se perdes os desafios da imunidade a tua tribo vai a conselho tribal e alguém é votado para sair do jogo. Mas tu podes encontrar uns símbolos de imunidade que escondes dos teus colegas e todos votam em ti e tu apresentas a imunidade e quem tu escolheres é que sai. Portanto, há um monte de twists. E a certa altura, as duas tribos... Agora estou a sentir uma nerd do reality. Eu descobri aqui assunto de conversa. As duas tribos fundem-se numa só e o jogo passa a ser individual e quem ganhar no final ganha um milhão de nós. Já existe há quanto tempo esse reality show? Eu estou na temporada 40, deve ser 20 anos, 22 anos, talvez. E então o que é que... Mas tem que acrescentar qualquer coisa de novo? Claro que os convidados... Sim, às vezes há... Imagina, há temporadas em que tu achas que as pessoas foram mesmo expulsas, mas não, foram para uma ilha à parte. Ok. Criaram uma terceira tribo. Como tu achas que acontece nos Big Brothers também. Sim, depois tem desafios para voltar e aparecem do nada a meio do jogo. Porquê é que achas que o Survivor aqui em Portugal não funcionou? Porque o Survivor foi feito curiosamente no Panamá, não sabes isso? Sim, sei. Foi no Panamá. Mas acho que só fizeram uma temporada. Sim. Foi na TVI? Eu não sei porquê que não pegou. Porque eu acho um formato... É um formato muito caro de fazer. Porque os desafios não podem ser, tipo, mais rápido a fazer 100 metros com... Uma colher e um ovo. Uma colher de pau e um ovo. Não pode ser isso. São estruturas gigantescas montadas literalmente no meio do nada, em ilhas desertas. Portanto, é preciso uma logística muito grande e é muito caro de fazer. Mas eu acho... Em termos de jogo psicológico é muito bom. É porque tens... É o desafio físico. Certo. Porque tu tens que sobreviver praticamente sem comida durante 39 dias. E depois o psíquico e emocional, não é? O psíquico e emocional, a estratégia. E tu começas a perceber que eles ao longo dos dias perdem... Faculdades. Completamente. Já não pensam bem. É. Já começam a ser paranoicos. Começam a ficar com a mania da perseguição porque não estão alimentados. Então acham que o melhor amigo já os vai trair. E às vezes vai mesmo. Mas começam a entrar em parafuso. É muito giro. Eu adoro esse formato. Agora, formatos dentro de casa. Epá, isso já está mais do que... Eu sei que trabalham os Big Brothers. Mas o que estamos a ver... Eu sei que há ali tentativas de spin-off da coisa, não é? Vamos dar aqui um... Houve um pequeno spin-off neste Big Brother que eles estarem num apartamento antes de... Sim, foi por causa do confinamento. Mas foi uma solução, foi uma solução. Não foi realmente uma proposta, foi uma solução para uma situação. Mas não deixou de ser interessante porque houve ali uma... Eles já se conheciam sem se conhecerem, não é? Sim, sim, sim. Já havia amizades, não é? Sim. E empatias. E empatias que se criaram antes mesmo de se conhecer. E é giro. Mas até que ponto é que este formato também não se esgotará? Ou se não estará esgotado? Bom, está a correr bem. Não, eu esgotado acho que não, porque senão as pessoas também não tinham o interesse que têm demonstrado nesta edição. E a partir do momento em que tu fazes resultados acima de um milhão de espectadores... É porque as pessoas querem ver. Parece-me que as pessoas querem ver. A cena é reinventar, às vezes podes mudar uma regra, e o casting, o casting é essencial. Tu achas que é o casting que faz a diferença. Não tiveste nada a ver com isso? Nada. Eu conheci os concorrentes ao mesmo tempo que foram apresentados na estreia. Sim. Não sabia nada. Tinha uma fotografia e o nome, que recebi no dia antes. Ou nesse mesmo dia, já nem sei. E o Cláudio também? Não, o Cláudio teve acesso aos castings todos e às exposições. E opinou? Eu acho que ele teve qualquer coisa a dizer. Sim, ele teve-me metido no processo de casting. Que fica aqui, eu já te disse também antes de entrarmos aqui em direto, mas acho que o Cláudio, eu vi o primeiro. Obviamente estava nervoso, grande pressão, ainda por cima sem público, tudo para correr não bem, para não dizer mal. E nesta última edição ele provou, teve ali um episódio em que mandou calar alguém do público. E é uma coisa que parece ser fácil, mas ele foi de uma forma tão elegante, assertiva, que me fez esquecer o... Noélia! Oh, Noélia! Foi outro episódio que eu recordo-me ter visto há uma semana. Ele está muito bem. E parabéns Cláudio, aliás eu já lhe tinha mandado uma mensagem, acho que ele está a fazer aquilo muito bem. Pode-se gostar, pode-se não gostar, pode-se não gostar do formato, pode-se não gostar do Cláudio. Sim. Mas é inegável que ele agarrou claramente aquilo. E é muito difícil de fazer aquilo. Difícil. É mesmo muito difícil. Porque tu tens de acompanhar uma semana inteira da história de cada uma daquelas pessoas, e eles são muitos. de tudo aquilo que eles disseram, todas as interações que tiveram. E depois tens três horas de um alinhamento muito apertado, porque há muita coisa que tem que acontecer, e encontrar o espaço para contar essa história, para que toda a gente que não acompanhou durante a semana, ou que se ouve pontualmente, consiga entender o o que é que aconteceu. Mas ainda assim, tentar sacar-lhes algo de novo, é muito difícil. É mesmo muito difícil. E ele está de parabéns. Chapéu completamente tirado ao Cláudio. Miguel, Maria, como expert em séries, o que andas a ver? Já agora o que achaste de I Know This Much Is True com o Mark Ruffalo. Um abraço a todos. Olha, ainda não vi. Já o entrevistaste ou o entrevistaste? O Mark Ruffalo, não. Ou não esteve cá no maluco? Acho que tenho ideia que tinha estado num maluco disparado, num curto-circuito. O Mark Ruffalo, não, foi o Eli Roth e o Dean Norris. O Mark Ruffalo não fui eu comente. Se eu levei, não fui eu comente. Não foi o convite. Como especialista em séries, olha, eu ando a ver muito pouco, Miguel, e é uma vergonha admitir isto agora. Não tens tempo? Tenho muito pouco tempo. Estou a trabalhar muito. Mas assim, das últimas coisas que vi, eu gostei do Safe. Gostei do The Stranger. Estas duas são Netflix. Acho que não posso passar por cima de Morning Show. Não sei se já viste. Já é ano passado. Não. Não vi, mas sei que é muito bom. É imperdível. Para quem gosta de televisão. Há tanta coisa boa. Há tanta coisa boa. Está aí uma muito gira na Netflix que se chama Hollywood, que se passa no Hollywood dos anos 30, que está muito bem feita. Eu sou uma fã de The Marvelous Mrs. Maisel. Não sei se conheces. É a história de uma nova heroquina nos anos 50 que se torna stand-up comedian. Uma mulher nessa altura. Mas é uma história verídica? Não. Ah, ok. Mas está muito, muito, muito bem feita. É uma série de época com muita graça. Ah, sei lá. Tanta coisa boa. Eu ainda curti-se documentários. Os documentários são muito bem fortes. Eu adoro também. Então, a última coisa que eu vi em termos de séries foi o Ozark, que é, pá, que é... Eu gosto do Ozark. Que é o meu estilo de série. Sim, sim. Mas gosto mais de ver documentários. Também gosto de crimes, sobretudo. Crimes. E que transformam aquilo numa... E já viste o do Jeffrey Epstein? Já. Meu Deus do céu. É uma facada. Mas está tudo documentado, entende-se? E está tudo muito bem contado. E parece que estás a ver... É muito bem encadeado aquilo. Estás a ver uma série? Alguém escreveu isto? Não, não. Isto aconteceu. E é um burro no estômago. Isto aconteceu. Isto aconteceu. É. É o que está. Miguel Guerra. Boa tarde, Unas e Maria. A minha questão para a convidada é relativamente ao programa Passadeira Vermelha. Como é falar da vida dos outros? Já falámos sobre isto. Já falámos sobre isto. Guilherme, olá a todos. Gostava de saber a apresentação que a Maria faz da apresentação do Cláudio Ramos, que tem sido polémico por vezes. Polémico. Ainda é polémico. Também se nos pode dizer se gostaria de apresentar uma nova temporada do Big Brother em setembro. Eu? Ah, eu acho que o Big Brother está muito bem entrado. É tudo o Cláudio Ramos. É fácil trabalhar com o Cláudio Ramos. Isto são as perguntas mais... É muito fácil. É isto que perguntam cada vez mais. Sim. Se é fácil trabalhar com o Cláudio. Se o Cláudio... Sim. Se eu gostava de apresentar a outra temporada. Não. Eu acho que o Big Brother está muito bem entregue ao Cláudio. Estou muito orgulhosa do Cláudio. Porque o Cláudio para mim é um exemplo de... Lá está daquilo que dizíamos. De ir subindo os degraus a seu tempo. De saber esperar pela oportunidade. De saber esperar pelo momento. E depois concretizar. Já com todas as ferramentas que tens vindo a angariar. Eu acho que o Cláudio tem um percurso notável. Não sei se já o tiveste aqui. Já. Já o tive. Tem uma história de vida que é... E eu disse-lhe uma coisa... Agora não sei se em privado se disse aqui. Eu era das pessoas que não ia muito à bola com o Cláudio. Porque o Cláudio começou acho que com o pé esquerdo. Com aquele programa que era o As Noites Marcianas. Lembra? Sim. Lembro. E ele fazia uma coisa muito... Ele estava-se a afirmar. Ele queria muito. E então era muito irascivel na forma como se... Mas eu acho que até isso era uma estratégia. É possível. Mas isso criou uma imagem negativa. Ele demorou tempo até a limpar essa imagem de alguma... Um bocadinho truculente. Não é? Que procurava a polémica e que... Sim, mas eu acho que o Cláudio nisso... Lá está. Eu acho que isso vem de um lado estratégico e de... E acho que só ele é que poderá confirmar isso ou não. Mas eu acho que para quem começa assim... O Cláudio sempre quis muito. E tentou muito. Sim. Sim. Ele é um... É um hustler. Um hustler mesmo. E chegando a esse lugar... Tu tens de te fazer notar. Certo. E às vezes o fazer notar não... É mais rápido pela negativa ou pela polémica do que propriamente... Se ele fosse o comentador fofinho... Se calhar não tinha evoluído... Não tinha continuado o caminho. E às vezes é preciso tu assumires um papel... Que não é necessariamente aquele que tu queres depois a longo prazo... Mas que tu vai ajudar ao projeto seguinte e ao seguinte... O Marco, aqui o meu companheiro aqui no Maluco Beleza, diz isso... Eu disse... Disseste outra vez, Marco, é esta frase... Que é... Como é que é? A televisão não... Como é que é? A televisão não é para pessoas humildes. É. É. E de facto... Eu sou... O Marco também já trabalha em televisão há muito tempo. Sim. E pronto, agora trabalha mais em internet. E nós lidamos com muita gente... Como já imaginamos que somos centenas de pessoas. E de facto é... Chegamos a esta conclusão que a humildade... O difícil é conseguir ter um... Ter um estatuto... Sempre humilde... É muito difícil chegar a um determinado estatuto com humildade. Às vezes tens que ter... Sim. Mas olha, a Maria é um... A Maria é um exemplo paradigmático do contrário. Do contrário. É exceção à regra. Porque nunca te vi... Nunca te vi seres... Ácida, diva... Não tenho esse direito. Mas poderias ter, entendes, como estratégia. E depois mais tarde... Ok. Agora que já cheguei aqui, posso ser eu e posso ser humilde. Porque é muito fácil seres humilde quando estás lá em cima. Sim. Não é? Quando estás lá em cima... Ah, ele é tão humilde. É fácil. É fácil. Quando chega... Por exemplo, o Diogo Morgado... Obviamente pergunta... Como é que é a ópera? Ela é uma gaja fixa. É uma gaja normal. Sim. Mas é fácil seres uma gaja normal. Quando já tens um estatuto que permite ser humilde. Sim. Mas eu acho que o caminho é muito mais fácil. Fácil no sentido em que é mais luminoso. Certo. Se tu carregares sempre isso contigo. Sim. Porque se tu fores pelo lado diva ou esse lado que tu dizes de não ter humildade, as pessoas vão-te virar costas. Vão-te... Eu prefiro... Sei lá. Eu prefiro sorrir e levar as pessoas comigo e fazermos um caminho juntos. Do que essa coisa pela negativa. É por isso que eu te digo. Se houver justiça divisiva, tu vais ter o teu espaço. Porque tu fazeste o caminho certo. Está verdade. O caminho do bem. O caminho do bem. Ou não sim. Mas chegarei ao fim com a consciência tranquila. De que não pisei ninguém. Não fiz mal a ninguém. É. Não passei a perna. Fui fazendo o meu caminho. Fui agarrando as oportunidades que me foram dando. Fui tentando fazer o melhor com aquilo que me era dado. E quando me abriram uma porta e uma plataforma maior, espero ter entrado com o pé direito e ter aproveitado da melhor maneira e fazer o melhor que eu puder. E esta entrevista vai ficar na minha memória. Oh! Porque eu acho que estou-te a apanhar num momento de... Muita coisa vai acontecer ainda na tua vida profissional e pessoal. Espero eu também. Bem, coisas boas que aconteçam. Porque eu acho que o futuro é muito risonho para ti. Tudo o teu passado televisivo. Que não é assim tão... Tu já reclamas quantos anos de televisão? Já lá vão 15. 15 anos. Não são 5 meses. Não são 5 anos. São 15 anos de televisão. Sim. Que desaguaram. Muita trincheira. Muita trincheira. E que desaguaram agora num programa que estás a apresentar brilhantemente. Não é fácil. E tu és tão jovem ainda. Há tanta coisa para acontecer. Pai, eu acho que daqui a 10 anos vamos te ver num outro patamar. Vai correr bem. Espero que sim. Se não, também está tudo baixo. Essa que é... Repara, eu estou aí, mas demorei um bocadinho mais tempo. Estou com 46 e também está fixe. Ah, não estou na televisão. Não estou a pá. Mas está tudo fixe. Está tudo fixe. Não há dramas. Sim. Um beijinho muito grande, Maria. Obrigada. Muito obrigado por teres vindo. Muito obrigada por me teres recebido. Espero que a malta tenha curtido. Se gostaram, façam aquele like. Eu nunca digo isto. Por que é que eu estou a dizer isto? Eu nunca digo isto. Se gostaram... Há malta que não gosta. E faz questão de por lá não gosta. Oh, não. Há malta que põe não gosta, antes mesmo de ver... A sério, a sério. Há malta que faz questão em... Há malta que vive na negatividade. Que vive na negativa. Eu prefiro ser sempre a favor de alguma coisa do que contra. Sim. Se és contra, não digas nada. Não digo nada. Só sou a favor de coisas. Exato. Não sou contra nada. Exato. Muito obrigado, Maria. Obrigada, eu. Foi muito bom. Beijinhos. Beijinhos.